O país vem sofrendo mudanças econômicas muito fortes nesses últimos governos. Então, veio a reforma tributária, veio a reforma previdenciária e agora a reforma administrativa. O que é que essa reforma administrativa vem trazer? E especialmente modificar a questão da meritocracia no serviço público, que é a estabilidade. Uma grande garantia do servidor em permanecer no seu cargo e só ser exonerado por meio de um processo administrativo disciplinar em casos de falta grave, como dispõe a Lei 8.112. Há dois pontos relevantes quando se fala na estabilidade. Veja que a estabilidade, de fato, é necessária para o servidor público para evitar as chamadas ingerências políticas que ocorrem muito com os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. Então, veja que a estabilidade é necessária. Agora, talvez não tenha que se ter uma estabilidade no serviço público, como se tem hoje em que servidores qualificados e servidores desqualificados obtêm o mesmo tratamento, o que causa uma certa injustiça e traz ineficiência na prestação de serviço. O Brasil vem adotando essas medidas, tomando como modelo e como parâmetro países da Europa, como a Inglaterra, como Portugal, onde lá o sistema de meritocracia funciona de uma forma diferente, não por meio de concurso público, mas por meio de escolhas políticas. No Brasil, a partir do momento que a gente vai adotar esse modelo, não necessariamente pode ser que ele dê certo, porque a gente sabe que existem muitas regalias nessa questão política do país. Então, pode ser que seja um tiro no pé, pode ser que dê muito certo e pode ser que dê muito errado. Sem sombra de dúvida, passa sim pela avaliação de desempenho. O problema é que nem sempre essas avaliações de desempenho são feitas como deveriam ser feitas. Primeiramente, existe uma questão aí legal, é que a nossa Constituição Federal previu que as avaliações de desempenho, os critérios objetivos dessa avaliação seriam definidos por uma lei complementar. E até hoje, essa lei complementar não foi editada, em que pese esteja tramitando no Congresso Nacional há muitos anos. Então, precisa de uma regulamentação. Mas, além da regulamentação, é necessário que os critérios sejam, de fato, objetivos, para, mais uma vez, não cair na questão da subjetividade e também, mais uma vez, a não cair na questão da ingerência política. Fala-se numa redução de salário, mas seria uma redução de salário para os novos servidores. O que a gente observa é que, em algumas categorias de servidores públicos, já ingressam no serviço público com um salário bastante elevado. E, muitas vezes, em meado da carreira, já atinge ao topo salarial. O que faz com que, de certa forma, possa prejudicar com relação ao estímulo do servidor a continuidade na carreira e também traga uma certa ineficiência no serviço público. A ideia que está sendo proposta aí, que a gente vê noticiado, é de que o ingresso seria com salários menores para se tornar mais competitivo com os salários da iniciativa privada. Eu entendo que a reforma administrativa, ela vai trazer um ponto positivo para o concurseiro. Primeiro, vai haver uma diminuição nas carreiras e um aperfeiçoamento das carreiras que devem ser mantidas. Segundo, com a redução do salário inicial na carreira, isso, possivelmente, vai gerar abertura de novas vagas, de mais vagas. Então, ao concurseiro, eu acho que ele deve ficar atento à reforma administrativa, mas deve estar mais atento ainda ao seu objetivo maior, que é a aprovação do concurso público. Obrigado. 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 Obrigado.